Bom, agora é hora de aprender a fazer mais uma delícia com a chefe de cozinha, Tatiana Brasil. Se você ainda não sabe o que preparar hoje para o lanche da criançada, fica de olho nessa receita. Olá, bom dia! Hoje eu trouxe para vocês, no Tudo de Bom, um mousse de maracujá. Só que como o mousse de maracujá é uma receita comum, eu dei uma incrementada, que é um casamento perfeito, é mais um Romeo e Julieta da culinária brasileira, que é o mousse de maracujá com chocolate. Vamos começar pelo mousse. Para o mousse a gente vai precisar de leite condensado. A mesma medida de leite condensado, a gente vai usar de suco de maracujá. E a mesma medida, que no caso a nossa medida de leite condensado e creme de leite, está sendo uma lata de cada, de creme de leite. E aí a gente vai bater tudo no liquidificador. E aí vocês já despejam o mousse, você vê que ele já fica grossinho. Para fazer o nosso ganache, a gente vai usar uma caixa de creme de leite. Eu preciso que esse creme de leite esquente. E quando ele estiver quente, nós vamos colocar o nosso chocolate ao leite. Eu sugeri ao leite, porque brasileiro gosta mais de chocolate ao leite. Mas assim, o sabor com o chocolate meio amargo fica perfeito. E o nosso chocolate, ó, já derreteu todo. E a gente vem aqui e coloca em cima do nosso mousse. E assim, a gente finaliza a nossa receita de mousse de maracujá com ganache de chocolate. Eu disse a você que era fácil e prático de fazer essa sobremesa. E tenho certeza que você vai fazer em casa. E se você perdeu a receita, não conseguiu acompanhar, fica tranquilo, porque mais tarde o nosso vídeo vai estar disponível tanto no YouTube da TV Alagoas, como no Facebook aqui do programa, que é o Tudo de Bom a Ele. Então vai lá, assiste com calma, vai fazendo, prepara e depois tira a foto e manda aqui pra gente.